A gente volta a falar sobre a morte de Cid Moreira aos 97 anos. A notícia foi confirmada nesta manhã por um assessor de Cid Moreira. Ele estava internado em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e morreu por volta das 8 horas da manhã de hoje. Nascido em Taubaté, em São Paulo, Cid Moreira deu início à trajetória profissional aos 15 anos, quando começou a trabalhar como contador na radiodifusora da cidade. A voz marcante e de timbre grave chamou a atenção, levando a ser convidado para atuar como locutor pouco tempo depois. Formado em contabilidade, em 1947, se mudou para a capital paulista e foi trabalhar na Rádio Bandeirantes. Naquele período, também atuou como locutor oficial na campanha política de Adhemar de Barros, um dos proprietários da emissora. Em 1951, Cid foi contratado pela Rádio Mairink Veiga, permanecendo por 12 anos e se consolidando com uma das principais vozes do rádio brasileiro. Durante esse período, também trabalhou em produções cinematográficas, narrando documentários e atuando em filmes, inclusive. A voz se tornou icônica nos jornais de cinema, que eram exibidos por todo o país. Em 1969, Cid Moreira alcançou projeção nacional ao se tornar âncora do Jornal Nacional da Rede Globo, programa que apresentou por quase três décadas até 1996. Ele dividiu a bancada com o Wilton Gomes na estreia do jornal e na última edição esteve ao lado de Sérgio Chapelli. Rádio Mairink Veiga,